Olá pessoal do Deponta News, essa é uma oportunidade das duas candidatas, das duas mulheres nesse momento histórico que é a representatividade da mulher e que teremos uma prefeita em quase 200 anos de história da nossa cidade de debater ideias, propostas, de se enfrentar e entender como vai ficar a nossa cidade para os próximos anos Como é que você tem visto esse início de campanha, ou então essa metade de campanha agora no segundo turno? Olha, está bem acirrada, a gente está passando por turbulências, muitas fake news, muitas batidas mas eu tenho dito assim, a cada batida, a cada fake news a gente ganha um apoiador voluntário porque as pessoas estão cansadas dessa velha política, dessa política suja e eu tenho pedido aos meus colaboradores, não rebatam, porque não vamos entrar, nós somos diferentes